Olá meus amigos, acabei de receber uma caixa aqui agora dos Correios, é para ser um Matthews Triax, lançamento 2018 da Matthews, vamos ver se realmente é ele, eu estava rastreando ele, no rastreio constava que não tinha cheio na minha agência ainda, mas eu não estou esperando nenhuma outra caixa, essa foi a caixa que o Reni me mandou diretamente dos Estados Unidos para eu montar o arco para ele, instalar os acessórios, ajustar e enviar para ele, vamos ver o que tem dentro dessa caixa aqui então, vou fazer um box aqui rapidinho, vamos ver o que tem dentro dessa caixa, restes, Mas vamos ver aqui o que tem dentro da caixa, limbes para um PSE PSE DNADS para reposição e limbes para um PSE Futroro, também para reposição é, aí não caiu, não? deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver E aí, robô! Latilho, latilho. SQAD HDX para o Triax. Aqui. Lênis. O que eu tinha pedido. Lênis de dois colegados e meia. Um clamp alicoidal para um gig flash em cartel unidas. Vamos ao que mais interessa para o pessoal quer ver. Então, Matthew Stryax, lançamento de 2018. Esse arco é leve. A primeira impressão da boas-vindas. 28 de ata, 70 libras, 27 de puxada. Eu vou instalar os acessórios nele, fazer a montagem amanhã. e fazer um vídeo review dele. Esse aqui veio com o Harmonic Dumpner com o riser na frente. Esse arco está fazendo muito sucesso. O Jesse Broadwater, o Levi Morgan, estão atirando com eles. Então, o Lila Koski também. Eles já tiveram bons resultados, tanto como o review, o tiro a longas distâncias, 60, 70 e 80 jardas, quanto nas caçadas que eles praticam. Então, amanhã, eu vou fazer o review e mostro para vocês. Até lá. Tchau.